Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, se estiverem gostando do conteúdo do canal, convido a deixar o like e se inscrever pois é apenas através desse gesto, que o Youtube reconhece nosso trabalho na plataforma, muito obrigado e vamos com o vídeo com isso iniciamos uma missão secundária do Despinhadeiro, com um personagem que foi bem importante para a história principal do lugar vamos entender o que ele precisa no momento o que ele precisa no momento o que ele precisa no momento ele precisa de 3 pedras antiga, eu já tenho elas, no caso vou mostrar como elas são, são essas que estão em diversas áreas pelo Despinhadeiro, acabamos de pegar mais uma, é uma coisa que vai mais na exploração, quem fez a exploração da área já possivelmente vai ter todas elas, ele pede apenas 3, porém eu já peguei muito mais aqui, por que saí explorando, completando tudo, hoje estou 100% do mapa atualmente, é uma coisa interessante, quando peguei a missão com ele, tinha apenas 3, isso foi pegando na exploração do Despinhadeiro também, então é uma coisa fácil e dá para ver de longe, o detalhe maior, está espalhada pela área, explorando que vão conseguir obter elas, mesmo que tenham mais, depois de completar essa missão pode continuar vendendo mais pedra, é que para a missão ele pede só 3, mais depois, é o que você encontrar na exploração e aí Amém. Amém. no próprio dialogo, deixa claro que se encontrar mais, pode trazer para ele, por enquanto é isso ai, mais uma missão secundária completada se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima, se tivesse mais era só trocar com ele novamente e se inscreva no canal, até a próxima.